Eu sou agradecida a Deus que tu abriu essa virose Porque as vezes quero macarrão instantâneo, então eu ia te comprar Agora eu duvido se eu olhar para trás da Geralda não vai estar na janela querendo tomar conta da minha vida Inferno, fofoqueira Meu nome é Fabiola Olha aqui, pode bater o ponto, hein? Se não é porque tá trabalhando com a tua mãe que não vai querer bater o ponto Deixa que eu bater o ponto Olha, então eu tô comigo, hein, Brice? Tá lerda, tá lerda Quem que tá lerda? Eu Ah, não acredito que a Faz Frio chegou Ué, mãe, acho que tu não tava pedindo isso lá no sinal? Eu pedi, mas o que eu pedi era pra você fazer enxoval, que tu já é feia Aí pelo menos tem um dote pra atrair os homens Olha aqui, filha, falar em enxoval, casamento Tu sabia que hoje faz aniversário de casamento e eu e mocinha? É Sete anos Olha, filha, eu tô tão feliz Eu fiz até o dever de casa, né? Fiz a depilação Ah Aí eu fiz a virilha cavada, botei um bigode de hitter Ele falou que vai procurar emprego, quando ele voltar, ó Ah, não Eu não tô acreditando, tá se engraçando com essa mulher justo hoje, mocinha Poxa, rapaz, precisamos isso? Não, eu tava procurando emprego e ela só tava me ajudando Com essa roupa, mocinha Graça, você sabe muito bem que aqui na comunidade faz muito calor, não é? Ô, mãe, é mentira, cara de queitavo gostando que eu tava vendo Não se mete na minha briga com teu pai Sai daqui, tu sai daqui, sai daqui piranha Sai daqui piranha Sai daqui, piranha Sai daqui Poxa, rapaz Poxa, pai O que é que você tem vindo? O que é que você tá falando? O que é que você tá falando? Ô, mãe Quer de que eu não acredito que tu não vai botar meu pai pra fora também? Se você dormir aqui em casa hoje, do meu lado, tu pode aparecer amanhã sem uma parte do teu corpo, hein? Quer saber alguma coisa? Eu vou beber, vou lá pra fora, vou beber Mas vai beber, mocinha, nosso aniversário de casamento Então eu vou beber pra comer bolada Poxa, mas eu tinha preparado um sutiã tão bonitinho, de renda, pra ficar só com esse mamila, mocinha Agora mesmo é que eu vou beber Com licença, eu vou Olha aqui, mocinha Se você botar o pé pra fora dessa casa, tu nunca mais... Tu me tremendo de nervoso Tu nunca mais vai voltar aqui dentro Ô, mãe, ele saiu, ainda fez assim, ó Não tem pra drama, não, que eu falo isso só pra causar impacto também Ai, tu tá muito dramática, tá dramática Não dramática é nada Ah, tá assim, mãe Tu fica fazendo drama também Para de ficar fazendo drama, que você acha fazer drama? É, tá fazendo drama... Eu não tô fazendo drama nenhum, não, hein, Brit Porque só eu sei como é criar as filhas aqui, ó Com sol, debaixo de sol, sol só aqui nas minhas costas Depois tu fala que não faz drama, olha o drama que tá fazendo É o que, mano? É o que? É o que? Blitz 2 2,8 2,8 Quero de criança não pode bater em ninguém Quero de criança não pode bater em criança E deixa de conta a criança Com mais de 18 anos já faz criança, não é mais criança Tu vai me bater? Então agora tu vai me bater Tá me fumando? É, você... Você que tá no Brasil É, jamais, jamais levante um chinelo pro teu filho Parou de chuva Olha aqui Mentira, mamãe não vai bater não, sabe? Ai, tô chateada com teu pai, sabia, Brit? Ah, não, sabe? Olha, eu vou viajar Tô querendo viajar Trocar meu celular Que isso daqui é o set Que era o mais moderno Ué, mãe Eu acho que tu falou que tava sem dinheiro Mas eu sei valorizar as prioridades Vou fazer isso mesmo Sabe? Vou viajar mesmo Vou viajar hoje Vai, mãe Eu vou viajar Eu prefiro ter um celular novo com meus aplicativos Tem coisa de pegação, Tinder Tá, desculpa Você não faz no cruzeiro Mas tá muito fora da minha condição, né? Cruzeiro tá fora da minha condição Fecha aqui A menos que eu vá pagar com cheque predatado Depois eu assusto Eu vou ver um cruzeiro então Vê Eu vou passar um cheque Depois eu vou ver se tem aí no aplicativo Já tu vendo Ah, vendo Aqui, mãe Tem esse aqui, ó Irlandiva É, Siena Ah Bangladesh Não, não Se eu for pegar cruzeiro eu vou barbarizar É Eu vou pegar Bahia de Guanabara, Santo e Taianhã E sai cruzeiro pra esse lugar? Claro que sai Tem até café da manhã em cruz O que já tá é bom Porque no café da manhã em cruz eu já economizo Que aí tu tá no pacote Eu como café e tem enjoo, né? Que o barco enjoa Nisso eu já tenho um potinho do lado Enjoei Põe aqui, vai no almoço e já come Ai, mãe, que nojo Tem nojo, por quê? Até parece que a vaca faz a mesma coisa Não é trascrado não, é a vida Vamos com a mamãe? Não posso, cara Acho que que tô em semana de prova Parece que tá mandei te estudar, Brit Tu acha que eu vou querer ficar o quê? Pedindo contigo no sinal pra vida toda? Não vou conseguir Eu quero, porque eu amo estudar história Eu prefiro fazer história Pelo menos tu vê que a situação tá tão difícil Que tá cheia de gente pedindo no sinal Tu vê teu pai Teu pai comprou o diploma E aí tá vivendo Nas minhas custas com meu dinheiro de pedinte Claro, né, mãe? Acho que meu pai derrubou um viaduto E tem um monte de médico matando no SUS E tá aí com o diploma na mão, tá trabalhando Ai, mãe Me erra Vem aqui Vem aqui, eu vou falar contigo Me erra o quê? Vem cá Eu quero saber se foi você que pegou a minha cena de depilação Marraia Que nem que ficou louco, cara Por quê? Você é o mais apropriado pra fazer esse tipo de coisa Marraia 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 Eu já escutei Eu já escutei Eu já escutei Eu já escutei Esta caminhoneira está insinuando que eu seja gay Olha, vou parar Eu quero saber quem foi que pegou a minha cena de depilação aqui Ninguém entra e ninguém sai Fui eu Por quê? Fui eu que peguei da cena de depilação e já estou arrependida Porque queria fazer uma surpresa pro Moacir Aí... Devo processo alérgico Eu estou igual a um combo de cinema Cheia de pipoca É Eu não quero ninguém mexendo nas minhas coisas, ouviu bem? Não quer o quê? Ninguém mexendo na hora? Nas minhas coisas Quem é que pagou e investiu nesse teu negócio de depilação Pra tu botar, entrar, sair mulher, entrar, sair mulher, entrar E não ver o dinheiro entrando dentro dessa casa, Marraia Mas é claro, ela pega todas elas Você está ensinando o que é o flowzinho do campo? Vamos parar Vamos parar que esse negócio de ensinar que vocês dois já está na cara Isso é preconceito, hein? É preconceito? Botei algum dos dois pra fora de casa? Pois é isso que eu devia fazer Ir embora! Não fala comigo batendo na mesa, hein? Vem aqui Vem aqui Eu quero ver com que dinheiro que ela vai se sustentar lá fora Mãe, vou pegar esse link que você falou do dinheiro Você podia pagar minha inscrição do vestibular? Ai, meu salário está indo todo no cursinho Mãe, o que eu ganho naquela loja é uma piada Mas eu estou louco pra fazer moda Tudo teu vai no cursinho Mãe... Vocês não me inventam moda É tudo nas costas da escravizaura aqui, ó Eu estou cansada, gente Pelo amor de Deus Eu vou sumir Por favor, mãe Está calado até agora Fala, mãe M-A-O-T Vira noite Eu acho que agora é a hora de eu cuidar um pouco mais de mim Deixar vocês um pouco mais de lado Gente meu, você sempre fez isso Tá, a bicha responda Olha aí Pô, foi mal aí, brother Olha, gente, é... Nós te amamos, mãe Nós te amamos, mãe Falei por vocês, ó E essa batama rancorosa, né Ô, mãe Oi, filho Oi, Brito Olha o que eu imprimi aqui, ó Passagem Ai, que bom Aqui, ó Você vai viajar, é, mãe? Eu vou, vou viajar Estou querendo ir, sabe, filho Por quê? Qual o problema? Bahia de Guanabara passando em Santos Coisa boa não é, né? É... Eu preciso ir Oi Não, gente, pá Eu tô muito mexida A minha barilha está salpicando Difícil Oi Eu não quero olhar pra trás Oi 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 Para de falar amor, inferno Que olhar sinistro Tá indo pra onde, Graça? Pra algum lugar que ninguém não me conta da minha vida Mas hoje não é aniversário do seu? O ajuntamento com o Moacir, mulher? Não, tá sabendo muito da minha vida Daqui pouco tu vai falar que sabe o número do meu CPF 01417122032 Olha aqui Se aparecer uma estante de mogno ou um hack no meu CPF aqui, tu vai ver só Você acha o quê? Que eu tô cronando o seu documento? Se tu cronar meu documento, eu crono a minha mão na sua cara É, eu, hein? Isso, Laxane, tá acabadinha pra sua idade, hein? A corretagem suga muito dela Mas ela não era atriz, meu Deus Ah, então, Geraldo, eu sou de tudo um pouco, né? Eu faço filme, eu mostro imóveis, eu também posso te mostrar Sara-Jone, Sara-Jone Eu ia falar a minha maleta de cosméticos Eu sei bem que você, do jeito que é desbocada, quer falar isso Olha aqui, para de me chamar de Sara-Jone, tá? Sabe que eu odeio todos os meus irmãos com o nome de cantor estrangeiro E eu sou a única com o nome de cantora brasileira Filha, qual o problema? Essa menina fez sucesso pra caramba Eu tenho a canção de sucesso, abre tua rodinha Tu resolveu fazer jus, não é? O nome da canção, né? Fazer o quê, né, Geraldo? Se os homens me querem, né? Inclusive, eu mostrei semana passada, né, mamãe? Três quartos diferentes para o teu ex-marido Cara-Jone Fui, eu sou até fã Passa pra dentro de casa e desenfina essa bunda Ela que me afrontou Ai, tô morta, morta com farofa Trabalhou muito hoje, mana? O quê? O rambo da corretagem tá dando mais dinheiro do que os filmes pornôs que eu fazia, sabia? Claro que eu também tenho que dar Não dá não, trabalhar dobrado, né, pra conseguir a mesma grana Quer de quê, sério? Ué, porque todo mundo hoje em dia faz filme de sacanagem, né, Brit? Então, o cinema pornô não tem mais o mesmo valor, sabe? Qual o problema? Qual o problema, Brit? Eu tenho que voltar a fazer meus filmes mesmo, sabe? Pra eu poder voltar pro mercado fazer sucesso E sair dessa favela aqui, ó Epa, favela não, comunidade Tudo a mesma coisa Ai, já deu, já deu Vou dormir na casa da minha namorada, valeu? Tá namorando? Queima, invejosa Eu já falei pra não me tratar no feminino Eu não quero votos, eu acho isso careta Lidem com esse climão Graça, você vai viajar? Não, eu vou sumir Não vai agora não, porque eu acho que eu tô esquecendo alguma coisa O quê? Que você ainda me ama? Que você quer que eu te perdoo? Que eu quero que você volta pra mim? O que você quer? Não, eu queria ver se você pagava a conta do canário Pra ninguém ficar me chamando de caloteiro aí fora Oh, oh, oh Graça, não liga não É que o Moacir, ele bebeu um pouco Esse que é o problema Ele tem bebido pouco Porque quando ele bebe muito Nós faz a saliência Agora sabe o que ele falou pra mim, canário? Que ele falou que ele não consegue olhar pra minha cara fazendo amor sóbrio Que eu sou muito feio E eu tô mentindo? Vai pra porra